Olha isso aqui, olha isso aqui. Seus desgraçados, não tem palavras para descrever o quanto vocês são vagabundos que fazem um negócio desse. Espantanal nosso queimando aqui. Fica com isso aqui, esse é o teu presente. Parabéns a você, mano. Parabéns a você. A morte é um fato que todos nós, seres vivos, vamos ter que encarar em algum momento da vida. Todos nós vamos terminar mortos, todos nós seres vivos. Uns mais cedo, outros mais tarde, outros de uma forma mais tranquila, outros mais trágica. O fato é que todo ser vivo morre. E a gente tem que aprender a lidar em diferentes idades com a morte também. De familiares, eu tive já a morte da minha mãe, do meu avô. A morte da minha avó, que inclusive a gente já estava na televisão. Então eu dispensei ela lá no Rio Negro. A gente até gravou isso. Depois de dois anos, finalmente eu vou dispensar a minha avó. Minha avó vai aqui, no Rio Amazonas. Dame os seus o máximo que você puder. Agora, hoje nós vamos falar ao lado dessa lápide que eu estava limpando aqui. Para deixar ela mais bonita. Inclusive, a forma como nós olhamos a morte. Cada um de uma forma diferente. Isso na verdade não é uma lápide. Isso aqui é uma brincadeira, uma patcheta. Eu estou aqui num lugar maravilhoso, que é muito próximo às nascentes do Rio Araguaia. Um lugar pouco explorado ainda pelo turismo, mas muito explorado pela pesca. O pescador já conhece essa região do Araguaia. E nós turistas, nós brasileiros, conhecemos muito pouco como ecoturistas. Isso aqui é o que os peruanos chamam de apacheta. Isso é um presente dos incas, que andavam pelos Andes. E em lugares estratégicos, de bela paisagem, faziam sua homenagem a seus deuses. E também é um sinal de caminhos, que são as apachetas. O povo andino, por tradição, monta o que eles chamam aqui de apachetas. Essas apachetas são essas construções edificadas de pedras, como a que eu vou fazer aqui. Eles empilham as pedras toda vez que passam por entre esses vulcões, como um ato de pedir autorização aos deuses por estar cruzando esse vale aqui. Na verdade, esse vale, essa cadeia de vulcões aqui. Pronto, a gente também deixou a nossa marca aqui, representada aqui pela nossa patina. Os mexicanos, por exemplo, eles fazem festa. Tem o Dia de la Muerte. A Muerte é uma mulher noiva, belíssima, toda bi-branco. Um esqueleto, uma caveira, um esqueleto, enfim. E eles festejam o Dia da Morte. Bem-vindos nesse Top 5, que nós vamos falar sobre bichos mortos. Bichos mortos que me impressionaram, cara. Outros seres vivos, o seu cachorro, alguém que você tenha conhecido morreu. Nós, seres humanos, a gente tem um destino. E os bichos selvagens? Quando morrem? Eu tive cinco oportunidades que mexeram muito comigo, por diferentes razões. E esse é o Top 5 mortes que me deixaram de boca aberta. E eu vou pedir em homenagem com a alma de mexicano que eu tenho. Deixa seu like, verifica se você está inscrito no canal. Tem um sininho aqui em cima. Aciona ele. É a forma que vocês nos ajudam a gravar vídeos, viu? Para lugares espetaculares como esse. Aliás, em breve, começa Brasil Biomas aqui no nosso canal. Todo domingo, dessa vez no Cerrado. E vamos começar por aqui, viu? Então, segura a onda. Dê o seu like? Então, que rufem los tambores para o quinto animal que mais me impressionou. Eu ainda estava começando a minha profissão. Estava no litoral do Espírito Santo. E foi a primeira vez que eu vi uma baleia jubarte. E essa, morta. É, eu fiquei chocado. Era um filhote ainda. Mas ver a forma com que as pessoas estavam tirando fotos daquele animal. Foi a razão pela qual eu me impressionei. Eu não me impressionei tanto. Era um filhote ainda. Claro, sempre a morte impressiona. Mas o que eu quis dizer, o que mais me impressionou. Eu já vi muitos seres vivos mortos. Mas o que me impressionou nesse. Foi a forma como as pessoas estavam tirando fotos. Subindo no animal morto. Um desrespeito total. Eu fiquei muito chateado. Muito chocado com isso. Agora são 11h30 da noite e o bicho encalhou vivo. Provavelmente a mãe dele ainda esteja circulando aqui na costa à procura do filhote. Foi essa a razão. E eu coloquei no quinto lugar porque... Segurem-se, senhores. Nesse quarto lugar, que rufem os tambores, foi um bicho que eu amo. Vocês sabem que eu amo as serpentes. E eu vi uma gigantesca sucuri amarela numa estrada pantaneira morta. A sucuri amarela, ela é quase um símbolo dessa área do Pantanal. Ela ocorre aqui também no Cerrado. É o Nex Noteus. Ela não fica tão grande quanto a sucuri preta, né? A sucuri verde. Mas o que me chateou foi que ela estava numa BR esticada no meio. É um lugar que tem que se andar devagar. Tem muito bicho atropelado. Morre, gente. Muito bicho atropelado. Especialmente nessas regiões que atravessam áreas naturais que tem muita biodiversidade, como é o caso do Pantanal. Então quem vai ao Pantanal? Eu falo, pelo amor de Deus, mano. Vai devagar. Respeita. Eu tenho certeza que essa foi atropelada de propósito. Porque ela estava no acostamento. O cara passou, foi pra cima dela no acostamento. Foi de propósito pra matar esse bicho, cara. E aí é isso que me deixou muito chateado. Não é um fato só. Às vezes pode acontecer. Você deve andar devagar, atento. À noite, especialmente. Os bichos estão cruzando toda hora. Mas me deixou muito chateado pensar que tem gente que atropela serpentes de propósito, cara. É muito triste isso. Terminar esse programa sobre atropelamentos aqui no Pantanal, com esse animal, as serpentes, que são a minha paixão, é muito triste. Essa sucuri aqui demorou quantos anos pra chegar a esse tamanho? É quase um tronco no meio da estrada. Está no acostamento. Não sei como aconteceu esse atropelamento. Sei que é triste. Agora, coisa bonita e boa é você saber hoje as opções que existem dentro desse mundo digital, da internet, pra que você possa fazer investimentos, possa realizar lucros. Tem diversas oportunidades. Eu vou comentar uma oportunidade rápida. Você sabe que já é parceiro nosso aqui, do nosso canal. Porque, realmente, eu acredito que funciona bem pra caramba pra mim. Toda vez que eu fiz investimento... Você, claro, tem dias melhores, tem dias piores. Mas eu gosto muito e confio muito. Qualquer lugar que você tem internet é a plataforma de negociação da Binomo. Você conhece esse aplicativo aqui, que você bata no seu celular, no seu computador? Se liga. Tô na plataforma da Binomo. Tô com R$3.618,40 na minha conta real. Aqui você tem diversos ativos. Eu gosto muito do Crypto e DX. Mas aqui, o que tá sendo mais recomendado, com 84%, é euro e dólar. Então, vamos seguir a recomendação da própria Binomo aqui. Vamos acompanhar, ver o que tá acontecendo aqui. O mercado tá aqui em baixa. Deixa cair bastante aqui pra entender a curva que foi feita aqui dos investimentos. Ela tá agora em alta. Vou preparar o investimento. Eu vou falar, eu quero mostrar que você, a partir de R$40,00, já pode realizar investimentos. Vocês não precisam de muito dinheiro. Eu acredito que aqui comece a cair. Ok, realizei meu investimento, R$40,00. As ações estão começando a cair. Vamos acompanhar até onde isso acontece. O que tá em vermelho é queda. O que tá em verde é alta. Tá lá. Tá excelente, excelente. Olha, vamos continuar a cair, vamos continuar a cair, que é bom. Vai dar bom, vai dar bom. Tá lá embaixo, vai dar bom, vai dar bom. Então, é isso aí, R$73,00 com R$60,00 foi o meu rendimento, sendo que pra sacar ou depositar, você tem aqui diversas formas diferentes, aí ó, Pix, Boleto, PicPay. E pra falar com os caras, você entra aqui no suporte, vai no chat, e aí no chat você aqui manda a mensagem que você quiser e eles vão te responder. É a partir do momento que você começa a usar a plataforma, você começa a entender como funcionam esses gráficos que de início parecem muito complexos, mas à medida que você vai trabalhando lá dentro da plataforma, você vai entendendo como ele funciona. E a Binomo quer que você aprenda rápido e que a partir daí, depois de você aprender, você possa fazer seus investimentos realmente com o seu dinheiro. Então ela vai te dar uma conta demo, uma conta demo com R$4.000,00 pra que você toque o pau, treine, fique bom e a partir daí, já numa conta real, a partir de R$40,00 você se torna investidor. Os caras estão no mundo inteiro, plataforma super conhecida no mundo, 24 horas, 7 dias por semana, através do chat você se comunica com eles e vale a pena você pelo menos ir lá dar uma xeretada, eu recomendo. Depois você comenta aqui o que você achou também, beleza? Se você gostou da experiência ou não, beleza? Vamos voltar então pro Top 5. Vamos pro nosso terceiro lugar desse Top 5 que ruffei os tambores, mortes de ambícios que mais me impressionaram. E o terceiro lugar ficou com uma história muito triste, que já foi primeiro lugar pra mim, mas como o assunto hoje é mortes que me assombraram, essa agora ficou em terceiro lugar. uma ariranha queimada viva no Pantanal. Quem assistiu esses vídeos da nossa experiência no Pantanal, do fogo no Pantanal, tenho certeza nunca mais vai esquecer, muita gente escreveu comovida pela situação horrível, a época de que nós estamos agora, o clima do planeta sim está, claro, mudando, fatores naturais, fatores causados também pelo homem, enfim, o fato é que o planeta está se aquecendo novamente. E nesse momento, a gente tem épocas que está muito seca, nós estamos agora, por exemplo, aqui na Araguaia, nós estamos em agosto, já está seco, em outubro vai ficar mais seco ainda, esperando as chuvas virem, a temperatura aumenta, vegetação seca, fica tudo, meu, tem uma coisa de cigarro, é capaz de pegar fogo em tudo. Aliás, um grande alerta, a gente não sabe, as diferentes formas que se pode pegar fogo, é tão fácil, é tão seca essa matéria orgânica, essa matéria vegetal, que basta um cigarro e aquilo vira como álcool, e você não apaga mais, você não apaga mais, tem fogo subterrâneo, eu aprendi que lá tem fogo subterrâneo e passa por baixo dos brejos, vai sair lá na frente, você acha que apagou aqui, está saindo lá, o vento leva de uma margem à outra do rio, meu, é horrível, o fogo no Pantanal, essas imagens que vocês estão vendo foram lá, horrível. Um encontro de tirar o fôlego, triste, muito triste, ver um animal tão formidável passando por essa situação. Precisa de água, tem água, tem água, 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 tem água no carro? Essa ariranha está sofrendo pela ação da queimada. Vai tirar esse bicho daqui, é brutalidade total, cara. Não, não dá se tirar. Hã? Não dá se tirar. Nós vamos levar ela com uma maca, ela que está bem fraca. Ah, deitar então. Nós vamos só deitar ela em cima, tá? Bosta. Decidimos tirar o animal dali e levá-lo para o hotel para prestar algum tipo de ajuda, na esperança de poder salvar a sua vida. Percorremos poucos quilômetros na esperança de salvá-la, mas ela não resistiu. Era tarde demais. Ela está morta. Olha isso aqui, olha isso aqui. Seus desgraçados, tem palavras para descrever o quanto vocês são vagabundos, cara, que fazem um negócio desse espontanal nosso queimando aqui. Fica com isso aqui, olha. Esse é o teu presente, Thiago. Parabéns a você, mano. Parabéns a você. E a gente teve que acompanhar esse agonizo final na nossa frente aqui. Que rufem os tambores então? Para o nosso segundo lugar desse top 5, bichos mortos que me impressionaram, uma baleia cinzenta no México. Cara, não sei se vocês sabem, mas baleias, elas vão querendo gás, são bichos enormes, mais de 20 toneladas, 30 toneladas. E são bichos que, depois de morto, acumulam muito gás e chegam a explodir, mano. Meu, tem explosões violentíssimas de baleias. É impressionante. Mas o que me impressionou desse bicho, que era um macho, eu pude chegar perto assim, de uma maneira que nunca tinha chegado. Essa ainda não estava inflada, pronto, explodir. Fazia pouco tempo que ela tinha, provavelmente, tinha morrido. Pude sentir as barbatanas com a mão. Tive, enfim. Foi uma experiência chocante pelo tamanho do animal, né, cara? Meu, baleia, gente. Baleia cinzenta. Vou levantar a calda, 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 calda. Um macho de baleia cinzenta morreu aqui em Madalena. Isso que vocês estão vendo gigantesco é a língua. As barbatanas correm por toda a maxila superior, são presas na maxila superior, dando uma volta inteirinha na maxila. Quando a baleia engole água com todos os seus elementos vivos, ela expulsa a água que passa por essas franjas, só que o alimento fica preso. Que rufem os tambores, porque é muito triste você viajar para a Amazônia. Há uma viagem que eu amo fazer, que é pegar um barco regional, subir o Rio Negro, e você encontrar o meu animal predileto. Apesar de a gente estar no corredor das onças pintadas aqui no Araguaia, mas o meu animal predileto é a onça parda. E eu tive o desprazer, nesse primeiro lugar, de encontrar uma onça parda morta por um ser humano. Imagens dispensam palavras. Esse é o planeta que a gente vive, que a gente tem que mudar. O conflito, providencialmente talvez falando de onças, né? Onça parda, mas lembrando da onça pintada, já que estamos no corredor das onças aqui. O conflito com o ser humano sempre vai existir. É a forma com que nós vamos tratar esse assunto, do conflito desses grandes predadores com o ser humano, é que vai determinar o futuro, não só dessas espécies, mas de nós mesmos enquanto seres humanos. Que tipo de ser humano seremos nós que permitiremos a extinção de uma espécie tão nobre como a onça pintada, ou como o próprio sussuarana a onça parda. Momento para refletir desse top 5. Já deixou seu like? Deixa seu like, faça com que esse conteúdo voe, ok? Em breve estaremos já aqui no Brasil Biomas, no Cerrado. Estaremos no Araguaia, estaremos em tantos lugares legais. Deixa seu like, muito obrigado por você nos seguir até aqui. E vamos em frente. Outubro, temos nova expedição aqui em Manaus. O que a floresta entregar, às vezes era muito generosa, às vezes uma canguejeira. Se a gente tiver muita sorte, talvez uma serpente. Mas garantido a experiência com o Boto, que é o ponto alto dessa expedição. Vamos para comunidades indígenas, tudo a bordo de um barco regional, três dias. Vem, vem logo. Obrigado. Vamos lá.